João, vamos falar pro pessoal lá em casa que eles tem uma coisa muito importante pra fazer nesse domingo. É ou não é? Comprar o carpete de madeira. Comprar o carpete, deixar a sua casa bonita, deixar o chão da sua casa bonita. Olha só como pode ficar a escada. Vocês trabalham com escada também, né? Fazendo escada também. Isso é interessante. Às vezes é difícil encontrar o pessoal que faça carpete de madeira em escada. Aqui na Uropiso eles fazem. Mas também não só a escada, como o próprio piso. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção aqui na Uropiso são as opções que você tem, olha só, de madeira pra você colocar carpete de madeira. Tem alguns desses modelos que já acabaram, né, João? Já, não existe. O pessoal já veio, já aproveitou tudo e tal, mas a grande maioria eles têm ainda. Agora, a promoção. Vamos falar, né, João? Colocar carpete de madeira na sua casa é muito prático pra limpar a colocação, porque faz sobre qualquer piso, né? Vai, normalmente é sobre qualquer piso. E tem dois tipos básicos, o colado e o flutuante. A promoção do colado aqui na Uropiso, colado de 3 milímetros, está quanto? O metro quadrado. A vista colocado com rodapé R$ 1.499. Pra quem existiu o Shop Tour há umas duas, três semanas atrás, sabe que é o mesmo preço. Preço do mês passado. E tem o flutuante que é de 7 milímetros. Isso, a vista 2027. Colocado com rodapé. Colocado com rodapé. Vocês utilizam cola anti-explosiva? Isso, no colado é cola anti-explosiva. Dão garantia também de colocação? Colocação, do piso. E o piso tem garantia de um ano? A mão de obra do piso tem garantia de um ano. O piso tem garantia de três anos. Olha só que legal, gente. Então, já viu que é um compromisso importante que você tem amanhã mesmo, porque a promoção é só no domingo? Só no domingo. Qual o horário? Das nove da manhã às cinco da tarde. Além de carpete madeira, eles trabalham também com outros tipos de piso, como carpete, decoro flex, tudo. Vamos passar então os endereços. João, vai. A Cali Brooklyn. É no Brooklyn. Rua Califórnia 605. Em São José dos Campos. São José dos Campos. É Roma Itá 496. E no grande ABC? É Avenida Atlântica, número 12. Que é São Bernardo do Campo, né? Isso. E um telefone geral para o pessoal ligar. 533-3040. Essa aqui é a Ouro Piso. Passa amanhã para você deixar o chão na sua casa. E a gente facilita também os preços. Ah, facilita também? 2, 3, 2, 3 e 6 quinzenais. Ficou fácil, hein, moçada? Tá bom.